Marina, morena, Marina, você se pintou Marina, você faça tudo, mas faça um favor Não pinte esse rosto que eu gosto E que é só meu Marina, você já é bonita com que Deus lhe deu Me aborreci, me zanguei, já não posso falar E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar Eu já desculpei tanta coisa, você não Arranjava outro igual Desculpe, Marina, morena, mas eu tô de mal Marina, morena, Marina, você se pintou Marina, você faça tudo, mas faça um favor Não pinte esse rosto que eu gosto E que é só meu Marina, você já é bonita com que Deus lhe deu Me aborreci, me zanguei, já não posso falar Quando eu me zango, Marina, não sei perdoar Eu já desculpei tanta coisa Você não arranjava outro igual Desculpe, Marina, morena, mas eu tô de mal De mal com você De mal com você Marina, você já é bonita com que Deus lhe deu Marina, você já é bonita com que Deus lhe deu